E aí pessoal, tudo bom com vocês? Nessa parte aqui a gente tem que ir bem em silêncio, ok? Eu não tenho certeza aqui de que eles me ouvem, tá? Mas eu não vou abusar. Maldito seja. Bom, aqui eu consegui passar. Bom, tá vendo ali? Só tem uma galinha ali. Nossa, até doeu um pouco minha visão isso aí, falar sério pra vocês. Incrível como eles não escutam isso. Olha que massa ali, ô. No caso, isso aqui seria uns vidros, né? Ah, por ele. Maldito seja. Ah, por ele. Ah. Ordinary here? Isso aqui também tem uma coisa, ó. Oh, isso é um quadro sinistro de alguém. Ah, por ele. Ele fala de uma água que não dá pra beber, parece ser alguma coisa. Ah, por ele. É, pelo vi... Olha, mas é uma mesa pra jantar. Caramba, mano. Aqui eu senti, você tem bastante coisa que dá pra o Leon ficar pensando, né? Sobre. Vou dar um fora daqui. Eu faço uma coisa aqui, pessoal, pra ganhar mais dinheiro, mais pontos. Que é ir atrás deste cara de motosserra. Isso até pode ser um pouco mais perigoso. Mas, pra mim, vale muito a pena. Isso tá um pouco perigoso. Virou. Filho da mãe, Kenga. Bom, aqui eu vou ter que usar uma... Deu um Critical Reach ali, você viu? Êêêê. Toma aí, ó. Rau, filho da puta. Vamos lá pegar o nosso caboclinho da motosserra. Vem cá, meu nego. Vamos fazer as pazes aqui. Esse aqui já foi pra vala. Vamos pegar. We got a Ruby. Vem, filho. Tchau, tchau. Eu vou pegar esse Gold aqui, porque eu acho que ele pode sumir depois. E agora o que eu faço? Vem por detrás. Oh, uma motosserra. Como se nós não tivéssemos acabado de enfrentar uma. Merda. Eu vou te matar. E o Leon quase fala um palavrão, viu? Ele falou, filho da... E aí Faltou o BItali Que seria vajia ou puta. Como vocês preferirem. E eu vou e a ser picadinho? Ninguém vai fazer picadinho aqui, não? E aí 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 Vou pegar essas balas aqui. Olha só esse chute, galera. Ainda bem que esses caras são ruins de mira, né? Ih, cara. O cara é boco da motosserra ali. Espera aí que eu vou ter que ter um pouco de inspiração aqui. Eita pomba, agora que o negócio vai fomegar. Esse cara aqui é o que mais me dá medo. Então, vamos economizar umas balas, né? Ai, ai, cabeça. Ai, minha cabeça. Bom, vou me proteger um pouco aqui. Não se preocupem comigo, eu estou em total segurança. Vamos carregar isso aqui. Parece que tem alguém ali com uma serra elétrica. Caramba, alguém destruiu tudo. Hora de acabar com tudo, pessoal. Vamos botar fogo em geral ali. Seu cabrão, vaza fora. Ah, eu acho que não matou o cara da motosserra, véi. Ah, mano, é o que me faltava. Filhos da puta, véi. Perdi o dinheiro dele. Ele ia me dar 10 mil, cara. Ah. Para ser sincero, galera. Dá vontade até de reiniciar tudo aqui. Pô, Eida, você também é foda, hein? Vamos fazer a limpa nos itens aqui. Bom, nossa, olha o tamanzinho desse mapa, pessoal. Ó. Eida, você também é foda. Eida, você também é foda. Bom, já colhemos todos os itens, agora vambora, né? Ah não, ainda tem um aqui, ó. Vamos subir aqui. Se eu não me engano, são balas de escopeta. Os gráficos do jogo, pessoal, estão um pouquinho melhorados. Os montes serreliados da NVIDIA estão um pouquinho mais com menos serreliados, é claro. Ó, isso aqui é um aviso falando que a gente ia chegar, ó. Essa parte aqui é um pouco mais demorada, galera, mas vamos lá. Eu vou passarela e ali na pedra passarela. Vou estar salvando o game aqui. A impressão minha fica dando uns piques de áudio no jogo. Da outra vez que eu joguei tinha dois. Dois coisas, dois. atrás de mim, bê-se. Pô, valeu, hein? Tuquinha, filha da puta! Começando a ficar perigoso isso aqui, hein? Hora de fazer toda a catada de itens, vamos lá. Normal, não é tão necessário assim, tipo, pegar todos os itens, não é uma coisa, não é? As condições não são todas escassas, pessoal. Comer um ovo aqui. Pô, três tiros, véi. Opa, mais um egg ali. Ó, ah, não some não o egg. Porra, o ovo subiu bem na hora que eu fui atrás. Ó! Vocês viram? Quase? Oi, 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 oi. Acho que esse totó tá com problema, hein? Eu vou atirar ali pra ver o que que é, porque eu não vou chegar lá, quebrar e não ter nada, né? É complicado, né, galera? Ué, eu não acredito que eu não quebrei isso daqui. Eu só meti um check, então. Cadê? Onde é que fica a outra? Ali, ó. Vamos ver se tem mais algum. Tem mais três, cara. Ó, tem um ali. Um aqui. E se eu não me engano, esse aqui é ali atrás. Aí. Só vou verificar pra ver se foram todos pegos, porque, né... Não quero lá na frente me surpreender e ter que voltar tudo aqui. Deixa eu verificar se naquela caixa não deu nada mesmo. Só olhando daqui. Tudo beleza. Tem uma coisa aqui, ó, que dá pra fazer. Eu não me... Não sei se é um easter egg. Mas, é... Tem um jeito de pegar esse negócio aqui que eu não tô me lembrando muito bem qual é. Vamos lá. Eu vou entrar lá pra ver. Aqui, ó. É por aqui, ó. Aí. Que a gente quebra isso daqui e sai isso aqui, ó. É um item... Não é um item aleatório. Vai ser sempre essa garrafa de cerveja aqui. Dá também... Daqui dá pra quebrar esse coisa com o título de escopeta e tal. Mas eu não sei se de fora dá pra quebrar também. Bom, pessoal. Passando essa parte aqui, eu vou estar encerrando esse vídeo de hoje. Já deu quase 15 minutos de vídeo. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Amanhã, mais um vídeo de Resident Evil 4 Ultimate HD Edition. É isso aí, pessoal. Não se esqueça aí de seguir a gente nas redes sociais. Está todos os links na descrição. No Snapchat também. eu vivo postando vários videozinhos e fotos legais lá. E as lives na Zubo todo dia às 9h30. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Aquele abraço e... Falou! támig? Tchau! Tchau!